Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Onde foi que eu coloquei a minha boneca? Achei você, né? O monstro! E agora? O que eu vou fazer? Não acredito! É o Thor! É isso aí! Eu sou o Thor! Bate aqui! Ele é um pouco mais diferente do que eu pensava! Ei! Menina! Corre! Corre! Rápido! Que eu vou derrotar esses monstros agora mesmo! Raio do Thor! É o mágico das sombras! Eu não acredito! Então é você que está controlando todos esses monstros para atacar o planeta Terra! Sim! Eu vou te derrotar! Custe o que custar! Raio do Thor! Isso não é nada! Escudo protetor! Essa não! O meu raio não funcionou! Então eu vou ter que chegar mais perto para conseguir te derrotar! Por quê? Por quê? É tão difícil te derrotar! Eu tenho o poder do raio! Por quê? Eu tenho a magia da escuridão! Agora você vai ver o meu verdadeiro poder! Abismo obscuro! O que aconteceu? Não aconteceu nada comigo! Quem foi que me salvou? Cheguei, irmãozinho! Não acredito! É a feiticeira! Oh, irmãzinha! Por que você demorou tanto? Ah, eu estava lá brincando com a minha boneca nova! Você viu que eu ganhei do papai aquela uma gigante de unicórnio? Eu não acredito que você estava brincando de boneca enquanto eu estava aqui lutando contra um vilão! Eu estou aqui ainda! Oh, Rizinho! Eu não sabia como eu ia adivinhar! Eu estava brincando de boneca! Foi muito depois que eu senti o seu poder! Sempre que eu preciso você demora para chegar, né? Mas não é de propósito! Agora vocês vão ver! Dá para esperar a gente conversar? Espera aí, Rizinho! Eu vou derrotar ele! Mestre! Eu preciso da sua ajuda! Pronto! Cheguei! Pode ir embora! Eu cuido deles! Essa não! É o Thanos! Rizinho! Não mostra que você está com medo! Eu estou com medo! Eu vou acabar com vocês! É bom ter medo mesmo! Rizinho! Para! A gente precisa lutar com ele! Tá bom! É muito difícil derrotar o Thanos! Ai, vem ele! Lascou! Ah, Rizinho! Não tem como lutar contra ele sozinha! Ai, tá bom então, Franzinho! Eu vou lutar contra ele também! Ai, o Supremo! Cadê a feiticeira? Ah! Te peguei! Punho da destruição! Cuidado! Thanos, meu inimigo! Capitã Marvel! A Capitã Marvel chegou! Agora nós podemos vencer o Thanos! Isso vai ser difícil! Raio! Escalas! Córmico! Ah! Não! Derrotamos ele! Agora eu vou levar ele para a prisão! Você vem comigo! Conseguimos vencer o Thanos! Dancinha da vitória! Dancinha da vitória! Diz pro, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!